Para você ter uma vida longa e saudável, tudo começa na alimentação. Por trás dos laboratórios de hoje, vocês vão conhecer o curso de nutrição da UNG. Olá, eu sou a professora Suzana Lopes, eu sou coordenadora do curso de nutrição aqui da UNG. Eu convido você a conhecer o curso de nutrição, onde você poderá cursá-lo durante 4 anos e vivenciar grandes experiências. Nós estamos aqui na clínica de nutrição, onde o aluno poderá compartilhar o conhecimento dele com o paciente, vivenciar todas as experiências que ele passou durante a graduação. Aqui na clínica de nutrição, o aluno poderá vivenciar e passar por experiências durante o seu período de estágio, que é o último ano. Então ele poderá dar avaliação nutricional, orientação nutricional e dar todo o diagnóstico nutricional para essa população. Venha conhecer o curso de nutrição e agende um horário que eu estarei aqui para te receber. Vem para a UNG! Continue acompanhando por trás dos laboratórios. Te encontro no próximo episódio! Tchau, tchau! Tchau, tchau!